Senhor, eu vou querer mais um pão com presunto de queijo. Tem? Passa amanhã. Passa amanhã? Ok. Ele falou amanhã. Ele falou amanhã. Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, esse é meu marido Carlos e essa é minha filhinha Laís. Moramos no Japão e estamos saindo para fazer compra hoje. Bora lá galera com a gente no mercado, dá uma voltinha aí para o Japão, desbravar e vem. E aí 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 Bom galera, eu saí lá do mercado. Aí eu ia passando na loja de brinquedo, mas não sei se vou passar porque ela está dormindo. dormindo ela capotou vou olhar umas botinhas aqui na frente para o papai ele dá meu quanto que tava nesse uma bm da 679 mil ienes 680 mil ienes pagar 8 mil por mês é isso aqui o papai fala motor deitado colada uma cb 400 e 382 mil uma kawasaki uma ninja 680 mil também eu queria comprar uma assim para o papai mas ele não quis eu queria ter comprado uma moto esporte para ele não quis ele quis aquela lá então quis a dele agora tá gambateando tá se esforçando para tirar carteira e poder andar de motoca fiz a minha compra lá no mercado deixa eu ver aqui quanto que deu 6.000 ienes de compra 181 reais e 91 centavos tudo isso aqui que eu comprei deixa eu experimentar esse chocolate aqui tem esse aqui de vermelho gostoso aqui esse do rosa muito bom muito bom também o outro rosa esse é de leite eles são melhor parece uma goiabada dentro sabe já não eu estou esperando o papai pessoal muito gostoso muito gostoso menina essa vem carrinho vem um carrinho dela é uma maquininha? é por um suco você tem, né? de suco, né? vai levar esse como é que pede para o papai? tem que pedir para o papai fala, papai, dá din 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 O papai tem jijim então. Agora é só copar lá! Deixa aí, depois dá para a mulher lá. Né? Tem jijim, né? Aqui parece que lê mais coisa ou é a mesma coisa? 5 mil esse amor. Ah, então... Aquela é 2 mil. Depois eu escrevi mais suplentes. Quer o papai levar para Larissa? Ganhou um pizente! Então vamos, vem! Tá pesado? Vamos lá! Brinquedo? Quer tirar esse papel? Tirar. Agora dá para lá e fazer compra com a menina, né? Vem o ketchup? Suco! 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 O que mais? Outro suco! O que mais? Veio peixe pratinho? Pratinho! Como que corta o peixe? Veio leite também? Veio leite! Tem que dar leite para a menina! E o peixe? Veio leite para a menina. Veio a faca e o peixe também? Veio a faca. Veio a faca! Veio a faca! E o peixe? Veio o peixe! Veio o peixe para a menina. Veio bastante vitamina no peixe. Veio cortou! Cortou E como coloca tudo pra ir fazer compra? Como coloca tudo no carrinho? Suco, suco Levar outro Levar outro Levar outro o que? Não sei Não sei nada Ai que bonitinha mãe Que bonitinha mãe Esse também veio? Não tem nada filho É só caixinha só Bumbi 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 Só caixinha pra você De mentira De mentira Não é de verdade Isso Agora vai acontecer que esteja lá Um painel Humm Gatou Se mamãe boazinha Você não Quer comer uva? Uva Uva Dá um pra mim Dá um pra mim Humm Que boazinha você é meu amor Só Dois Olha aí Mamãe não comeu Mamãe não comeu Olha vai cair de novo Chapeca Chapequinha da mãe Bom galera Vou mostrar pra vocês O que deu pra comprar Com 6 mil ienes Aqui no Japão Minha compra da semana Comprei banana Troquei as frutas Porque maçã ainda tem aqui Mas ainda tem uma ali Tem uma banana perdida Aqui tem uma mexerica Troquei as frutas Troquei as frutas E a maçã Tava caro Hoje Tava Comprei uva 3 dólares Mais ou menos 3 dólares o morango As frutas Já era maçã Comprei alho Amor Vou trocar o nosso sabor Da comida O que você acha Pra alho É Eu acho bom Trocar um pouquinho Pra variar Comprei esse guiozá Esse pastelzinho Diferente Pra gente estar experimentando Esse chocolate Eu experimentei com vocês É uma delícia Esse queijinho aqui Não abri ainda Esse queijo também Eu comprei diferente O que você achou Desse queijo aqui papai? Gostou E esse chocolate aqui Você gostou? Também é bom Também é bom? É Comprei peito de frango Pessoal Porque carne Eu já comprei Comprei linguiçinha Comprei essa outra Linguiçinha aqui também Pra fazer comidinha Pra Laís Papai Eu fiz a minha comidinha Hoje Eu tenho que fazer Pra mostrar pro pessoal O que você achou? Que ela comeu melhor? Comeu Não sei se é devido a isso Mas ela comeu Aí vamos ver pessoal Vou fazer Durante uma semana Eu vou filmar Todos os dias Quando eu estiver preparando A comida Porque vai dar trabalho Aí eu no final Eu mostro pra vocês Todas as refeições Da Laís Montadinhas Com carinha Com bichinho Isso e aquilo Ó, vou ter que usar Minha criatividade Batatas Batatas Ela também tinha Outras maiores Que essa Desse tamanhão Assim as batatonas Ó, gigante E é isso galera Queijinho também Pra tá enfeitando A comidinha da Laís Eu vou tá inovando E eu comprei uma coisa diferente Vamos ver se ela vai gostar agora Será que a Laís vai gostar? Isso aí Será? Será? Fala aqui pessoal Se é gostoso Põe aqui na mesa Aqui na mesa Pra não cair Ó, isso aqui é pra pôr na salada Deixa eu ver aqui ó Pra pôr na salada No lamen Pra pôr no Takoyaki Salgado É meio salgadinho O macarrão salgadinho É mais salgadinho Nós gostamos A mamãe comprar O pequenininho pra ela Não O macarrão Mas é biscoito Ó Você gostou? Você gostou Laís? A mamãe comprou Ovinho pra Laís Esse aqui ó Ovinho de escodorna A Laís gosta? Ovo pequenininho Ó Um Gostoso E o carrinho da Laís A Laís gostou? Tu carrega Ó Isso aqui é abobrinha Pessoal Mas é isso aí galera Vou tomar um café agora Não sei o que eu vou fazer Acho que eu não vou fazer mais nada hoje Comprei uma buchinha Pra Laís Vem duas de nuvem Um dólar Creminho pro rosto Pra ela Porque tá muito frio Nossa Ontem tava nevando Né papai? Tava gelado Ontem nevou Tava caindo flux Do céu Vou tomar um café agora Acho que eu não vou fazer mais nada hoje Hoje era pra mim Hoje era pra mim ter filmado Eu fazendo uma comidinha da Laís O bentosinho Mas eu não filmei Vou deixar algo especial aí pra vocês Se vocês comentarem que vocês querem ver O que eu tô fazendo pra ela de comidinha Que é com aquelas coisinhas que eu comprei na loja de um dólar Vocês comentam aí Eu coloquei tudo aqui assim Aí tá tudo facinho aqui pra mim Hoje eu usei a nuvem Usei a flor Usei a estrela Tá ficando chave, hein Moleque doido Tá ficando boa Tá ficando boa Ó a pessoa Tá cerrando ali Tá se acapando Como a minha filha Como 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 que é bom Como Tá dançando? Pessoal é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí embaixo Acho que vocês acharam caro 6 mil ienes Ai 181 reais Tudo isso aqui que a gente comprou Como que tá aí As finanças de vocês? Vocês estão gastando mais que isso Pessoal do Japão? Quanto que tá gastando mais ou menos de compras? Comenta aqui embaixo Eu quero saber É lógico que eu vou comprando as coisas aos poucos Mais misturas Mais misturas Assim eu não gosto de ficar saindo No meio da semana pra comprar não Alguma coisinha ou outra A gente acaba comprando Mas É isso aí galera Comenta aí embaixo O que vocês estão mais comendo? Frango? Carne? Ovo? Não sei Comenta aí O que vocês estão fazendo aí? Beleza? No Brasil também Quanto que você gasta mais ou menos de compra? Comenta aqui embaixo Mas é isso aí galera Um beijo pra vocês Da família Buscapé Aqui no Japão Até o próximo vídeo Bye 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 Tchau